Inauguração do Centro de Integração Integrada na cidade de Criçá Presente vários políticos, várias pessoas, a população civil da cidade de Criçá Também o Presidente da Câmara Municipal, falo com Eliseu Souza Prazer em recebê-lo à Rede Criativa, Eliseu Fala um pouco da importância desse grande projeto realizado aqui na cidade de Criçá Esse na verdade é um projeto que é um sonho da população, da comunidade, dos cidadãos de Criçá Hoje está sendo inaugurado e entregue à comunidade de Criçá Em benefício do nosso prefeito juvenal Farias Maia E nós estamos aí em parceria, em luta Foi uma obra que foi o sonho de todos e teve aprovação da Câmara Levo o nome de um professor, nome correto e merecedor Que é o Newton E teve aprovação de todos os nove vereadores E nós estamos aí em luta Essa é uma das muitas outras obras que a gente vai inaugurar e entregar para o povo de Criçá Que o povo de Criçá merece Uma importância desse grande evento, eu falo para o jovem, o estudante Para esse local de cultura e também de educação, né? A grande importância para Criçá Com certeza, porque Criçá não tinha um espaço de um evento de festa, de cultura, de esporte, de lazer E hoje está sendo entregue um espaço para todos os eventos de grande porte Para que o povo de Criçá possa aproveitar o máximo possível Vereador Eliseu, você como presidente da Câmara, né? Assumindo agora a presidência Fala os projetos, um que você recorda que tem o maior destaque São tantos como outros projetos, né? Agora um sonho nosso também é a entrega da ponte em frente ao Banco do Brasil Que liga ao lotamento, né? Rios de Criçá E muito em breve, num prazo máximo de dois meses Nós estaremos aí inaugurando também esse outro grande sonho do povo de Criçá Que é essa ponte que liga aqui o centro ao lotamento Rios de Criçá Vereador Eliseu, a Rede Criativa agradece a sua participação Muito obrigado Que os trabalhos possam fluir tranquilamente na Câmara E que a população realmente agradeça os projetos votados na Câmara Os microfones da Rede Criativa estarão sempre disponíveis Eu que agradeço, muito obrigado a vocês Agradeço também ao prefeito Juvenal Ao secretário de Turismo, Esporte, Cultura e Lazer Sandro Arte A secretária de Educação, Nelma Sarafim Que estão empenhados para que esses benefícios Tantos outros venham por aí É nós que agradecemos Estamos na cidade de Criçá Através dos portais CriativaOnline.com e TerritorioAberto.com.br Presente o vereador Luiz de Cláudio O Dil de Clóvis, né? Prazer em recebê-lo, vereador A Rede Criativa de Comunicação Fala um pouco dessa grande obra realizada hoje em Criçá Isso é um prazer todo nosso Para eu, cidadão de Criçáense Como eu já vi esse clube em ruínas Hoje, está uma inauguração dessa É um prazer nem só para mim, legislativo Mas é um prazer para todos os cidadãos de Criçáense O vereador que foi eleito em 2008 Em seu primeiro mandato Fala um pouco dos projetos levados pelo vereador Na Câmara Municipal Eu, na verdade, tenho várias indicações Mas eu coloco a minha principal indicação Ao sábado, transporte de graça na minha região Porque no município de Criçá A única região que tem transporte de graça ao sábado é a minha Eu faço isso com o maior prazer E hoje eu sou bem recebido Nem só pelo pessoal da minha região Sim, pelos comerciantes Estou no meu aplaude para o meu trabalho que eu faço Júlio Clóvis Voltando à questão do grande evento sendo inaugurado O grande centro de integração Para você, vereador particularmente Qual a importância realmente desse centro aqui em Criçáense? Eu tive a importância hoje Não é só para nós políticos Para mim, para o prefeito E sim para todos os pais dos alunos Que, na verdade, hoje vai ter o maior prazer De ver os alunos aqui em nossa cidade Tem mais um lugar, mais um motivo de estudar Nem só por isso Nós temos um espaço de festa Para qualquer fim de semana Se alguém quiser fazer uma festa Está à disposição de todos Gil de Clóvis O Luiz Cláudio Prazer em recebê-lo à Rede Criativa Os microfones estarão sempre disponíveis Através dos portais Criativo Online E também Território Aberto Muito obrigado E bom trabalho na Câmara Municipal Ok, muito obrigado Prazer é todo meu E com fé em Deus O trabalho vai continuar De Criçá Vai continuar em um caminho certo